O DJ Yung tá online No talentinho virando a bunda vai, fica de quartão No talentinho virando a bunda vai, fica de quartão Fica de quartão, fica de quartão Tá tô sentadão, vai, senta com pressão Tá tô sentadão, vai, senta com pressão Posição preferida, dessa gostosa Fica de quartão Fica de quatro e toma, toma piroca 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 Fica de quatro, peraí, vai, que eu não tô de brincadeira Fica de quatro, peraí, vai, que eu não tô de brincadeira Ela vai madeira, 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 madeira Fica deputado pela Wayavac, só o dobro de brigadinha Ela vai madeira, 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 madeira Fica de quadrão, fica de quadrão Tá tô sentadão, vai, senta com pressão A torção tá dom, vai santa compreensão Fica de quatro e toma, toma a piroca Fica de quatro e toma, toma a piroca Fica de um lado pelava, vai lutar de brincadeira Fica de quatro e toma, toma a piroca O DJ Young tá online O DJ Young tá online